Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Super Acadêmico e hoje, hoje, hoje é o dia, é o dia do lançamento de Inocracia 2, Utopia Ameaçada, é hoje à noite, então fique ligado aí no canal para a transmissão ao vivo do lançamento às 19 horas hoje aqui no Super Acadêmico. Então hoje eu vou continuar antes, né, falar sobre a nova, nossa nova república brasileira e as eleições, focando muito ainda relacionado com o primeiro período da transição para a democracia novamente nos anos 80, no processo eleitoral aqui local da Bahia, em que nós tivemos a disputa indireta, na verdade, entre o grupo do ACM, Antônio Carlos Magalhães, e o candidato ao governo, Waldir Pires, que representava um tipo de oposição ao grupo de ACM. Então, o que aconteceu, e o que é, assim, bastante interessante chamar a atenção desse momento da eleitoral na Bahia e no Brasil. Os dois, né, ACM, o Waldir Pires, eles, logo depois que o José Sarney assumiu o governo da presidência, né, assumiu a presidência no lugar do Tanker Neves, que morreu, né, que ficou doente e depois morreu, o Tanker Neves já tinha montado o ministério, o José Sarney manteve. E, nesse ministério, ele tentou equilibrar justamente as forças políticas que participaram do processo de transição, né, de saída dos militares ao governo civil, para depois democraticamente ir para a eleição presidencial e a nova Constituição. Então, o Waldir Pires foi uma escolha natural, digamos assim, já que fazia parte justamente do grupo de oposição à ditadura, que ele foi enviado para o exílio e tal, e aí ele foi colocado como ministro da Saúde, Saúde e Previdência, alguma coisa assim. O ACM, por outro lado, ele, que é uma figura bastante tradicional da política brasileira durante o período ditatorial, né, ele estava do lado dos militares e governou a Bahia duas vezes, durante um período militar, e foi prefeito de Salvador também, sob o comando dos militares, né, então foi prefeito indicado e governador indicado, depois que ele foi governador eleito em 1990, mas o interessante é que o Waldir Pires, ele conquistou, o Waldir Pires não, o ACM, o ACM conquistou o Ministério das Comunicações, certo? E por indicação direta, segundo a fonte dessa informação, é o Paulo Henrique Amorim, do livro dele, o quarto que eu dei, foi uma indicação direta do Roberto Marinho, né, o dono lá das organizações do Globo. Então o ACM assumiu o Ministério da Comunicação e através desse ministério ele conseguiu criar toda uma rede de presença midiática para ele e para pessoas próximas a ele, que perdura até hoje, certo? Então hoje o canal de televisão aberto mais forte aqui na Bahia é o que pertence justamente a família dele, né, quem comanda é o filho dele, o ACM filho, né, que é o pai do atual candidato a governo, ACM Neto, que foi prefeito de Salvador, né, então isso é todo um processo de manutenção do poder familiar aí centrado no ACM. E aí esse ministério possibilitou que, apesar de ter perdido a eleição em 86, em 86 concorreu para o governo o Josafá Marinho, seguindo a linha do ACM, do grupo do ACM, e ele perdeu para o Rod Pires, que seguia a linha de oposição, digamos assim, ligado muito ao presidente da Sarney na época. Como eu falei no outro vídeo, né, acho que foi no primeiro vídeo, o controle da inflação de maneira artificial durante o plano cruzado foi mantido, né, artificialmente até a eleição de 86 justamente para que as pessoas elegessem os candidatos indicados, digamos assim, pela pela presença do Sarney e tal. Então, no caso, o Valde Pires entrou nessa onda também. Então, apesar, como eu falei, apesar do grupo do ACM ter perdido a eleição aqui na Bahia para o grupo do Valde Pires, a presença do ACM no poder, no governo, se manteve, porque ele era ministro, continuou ministro do governo Sarney até o final e depois acabou se eleger governador, depois senador e tal. E essa presença muito forte dele tinha a ver justamente com a presença midiática da família dele aqui. Então, já nos anos 70 ele tinha criado um jornal, o Correio da Bahia, e depois nos anos 80 a TV Bahia, que primeiro transmitia a Manchete, depois passou a transmitir a Globo, e aí essa presença constante, né, mostrava o poder que tem a mídia. Por isso que o Paulo Henrique Amarei falava, o quarto poder, que a mídia na verdade é o primeiro, porque é o primeiro de contato nosso com nós, população, sociedade, com a realidade. Primeiro a gente tem contato com a mídia, depois é que é com o executivo, o judiciário e o legislativo. Então, essa disputa, digamos assim, de grupos de poder aqui na Bahia refletia um pouco em alguns aspectos a política federal, com nuances diferentes, aspectos diferentes, mas é interessante chamar a atenção porque a nova república brasileira, ela mantinha, de certo modo, as tradições e disputas locais e regionais, que acabam se reproduzindo de uma maneira ou de outra na política nacional, né, isso desde a república velha, lá na época dos coronéis do café com leite, né, então tinha muito essa coisa mesmo. Então, eu só queria chamar a atenção disso nesse vídeo e não esqueça de assistir o lançamento hoje à noite. Valeu!